Cheguei em Buíque, sertão de Pernambuco, esse é o avisa lá que eu vou. O meu programa que é tipo um programa do Jô, só que sem o Jô, e sem estúdio, rodando no Brasil, e sem o cesteto também, sem o Bira, sem o famoso, e comigo, que li tipo 2 mil livros a menos que o Jô. Resumindo, de igual ao programa do Jô, só o peso do apresentador. Mas agora falando sério, esse é o programa com a maior quantidade de gente legal por ibope quadrado da televisão brasileira. É que modéstia à parte, o interior do Brasil só produz gente maravilhosa. Quando eu falei que tinha chegado em Buíque, todo mundo falou, você precisa falar com a Wanda, ela é uma autoridade na alimentação viva. Eu vim. Não que eu saiba o que é alimentação viva, mas falou alimentação, já me chamou. Então, alimentação viva é comida crua. Tudo que você tá vendo aqui, o que não é comida, é remédio. Me fala uma coisa que você não comeria nem se te pagasse. Nada enlatado. Nada enlatado? Nada enlatado. Tipo sardinha, salsicha, essas coisas, eu não comeria por nada neste mundo mais hoje. E se você tivesse que escolher três coisas pra comer o resto da vida, seria o quê? Só três. Um suco verde não abriria a mão? Para! Não é possível. São três só, você vai gastar isso com um suco verde? Suco verde. Tá. As outras duas? Uma salada, uma bela salada. Uma bela salada. Uma bela salada. Tá. E a terceira, um pudim, né? Pelo amor de Deus. Um brownie. Uma colher de mel. Todos os dias de manhã, uma colher de mel. Parou. Fiquei sabendo que todo mundo aqui é neto do mesmo homem. Sim. 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 Então todo mundo aqui é parente? Sim. Não é horrível morar com parente não, gente? Não. É não. Na hora da briga dá pra todo mundo ir beijando. É horrível. Uma parte é horrível e outra não é. É? Qual é a parte horrível? Vai inventar fofoquinha dali e outra dá cu lá. Quem é o mais metido ou a mais metida daqui? Josvânia. Josvânia? A Josvânia? É. Eu acho que é você, Josvânia. Foi a primeira que botou do efeito. Não. Tô cantando a minha vida dentro das minhas saídas entre mulher e bebida. O senhor é um vaqueiro que gosta mais de cantar do que de aboiar. A nossa música, o verso aqui, o aboi atuado, é o mesmo sertanejo lá do sul. Uhum. É o mesmo sentimento. Como que é um aboio? Oh, 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 oi, e oi, oh, 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 oi, e oi, oh, 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 oi, e oi, Eu morei mais uma cobra 14 anos, dormia mais eu. Que tipo de cobra? Salamanto. Aquela que abastola pra você, você já tá caindo o couro. Mas como é que foi isso? Uma cobra mesmo ou é um... Não, é cobra de verdade, eu morei mais a cobra. O senhor morou 14 anos com uma cobra? Dormia mais. Mas o senhor sabia que ela estava dormindo com o senhor? Mas é claro que eu queria a cobra, ela não sabia, será que eu sou um doido? Eu botei o nome nela e ela... Como era o nome dela? Eu botei de Mariazinha, né? Mariazinha, venenosa. Salamanta verdadeira, pia de quem é a cascavera, rapaz. E como? Eu quero saber desde o início. Eu gostava de caçar de noite, aí eu tinha umas maras aí e não tinha porta. Aí quando eu fui entrando dentro de casa, eu cheguei aí e vi. Claro, não tinha energia, eu vinha com a lanterna, eu vi. Eu digo, é uma cobra, ela se mexeu, eu digo, aí eu passei pra cima dela, eu digo, fica aí. Aí ponto, no outro dia eu fui vendo e ela foi ficando, eu digo, também não vou matar. E eu me acamaradei com ela, ela nunca ofendeu nenhum pinto lá, que ela não mordeu, que ela me conhecia. Eu me acamaradei com ela. Bem visto, rapaz. E eu vivia só e eu estava carente de uma companhia, rapaz. Não. Todo mundo quer uma companhia, né? Mas é claro, ela me lambia, rapaz. Porque você sabe que cobra não tem, ela tem oito, mas não enxerga. Ela enxerga, a fato dela é na língua, né? Mas ela me conhecia, ela ia morder com... Ela lambia o senhor? Lambia, sabe? Chegava, subia e passava a linguinha? Passava, sim. 14 anos. Nessa época que o senhor morou com a cobra, o senhor tinha esposa? Eu tinha esposa e filho. E ela dormia lá com a cobra também ou não? Não, minha esposa nunca foi nem lá nesse rancho, porque ela era muito doente. Nunca foi nem lá. Ah, então a cobra era tipo a amante do senhor. Era, exato. Mas era namorada. Quantas pessoas vêm com a decisão de ficar só tomando suco verde, não é para comer salada nem em raízes, não. É só suco verde. Sete dias só, três sucos verdes diárias. Sete dias só de suco? Da noite, talvez uma sopa leve. E uma sopa fria só de folha. Como é que é a sopa fria? A gente vai pegar as folhas, vai fazer no liquidificador e vai tomar a sopa fria. Ô, Wanda, sopa fria é suco, né? É uma sopa bem gostosa, temperada. Fica uma sopa bem bacana. Tô aqui decidindo se eu vou vir passar fome aqui mais você, Wanda. Passa não. Vai passar fome não. Não passa fome? De jeito e maneira. Três sucos num dia só, Wanda? Não passa fome? Porque tudo que você precisa de alimento tá dentro das folhas do suco verde. Mas, Wanda, e um psicológico que tá gritando assim, um chocolate? Esse psicológico que a gente tem que combater, como é que faz? A gente vai meditar, a gente vai falar com as pedras, vai falar com o... É isso que eu... É isso. Beba um negócio, fala com a pedra... Sim. E esqueça a fome. Vai esquecer do chocolate. É isso, então. Vai furar um buraco no chão, vai mexer com a terra. Tem muita coisa bacana pra isso. Isso parece a resposta de mãe, né? Mãe, tô com fome. Vai furar um buraco no chão, menino. O senhor coleciona muita coisa. Ah, mas eu gosto de mãe, porque toda vida eu gostei de andar em feitado, porque eu sou vaidoso. É, foi o meu jeito. O senhor é um homem vaidoso, então. Demais, rapaz. Toda vida eu fui. Tô mesmo. O senhor tá todo cheio da seda. Não, eu sou vaidoso. Cheio de... Nunca teve tempo ruim pra não ter cinco, seis chapéus de couro, de massa, de bota. Bota, tem bota aí que eu nunca calcei. Se eu gostar, já tô comprando. Essa aí eu mandei buscar em São Paulo. Vendi um boi. Foi bem quinhentos contas essas botas. Se o caba me enrolou, me enrolou. Mil quinhentos essa aqui? Foi, mil quinhentos contas. Mas tá com a vida, né? Rapaz, o senhor é o mion das botas, então? Não, eu gosto de botas. O que o mion tem de tênis, o senhor tem de bota. Eu nunca calcei um alpercato, nem uma sandália. E se eu tirar as pés, aqui eu me espinho, aqui. Meus pés aqui não impede criança. Delicado. Delicado eu fui. É delicado. Eu fui dengoso, rapaz. Eu sou sininho, eu falo demais, dengoso. Vocês fizeram uma escola aqui? Nosso avô passado, ele saiu de Palmar. E ele não queria que nós fôssemos pra escola, por causa que senão nós íamos conversar com a coleguinha. Porque vocês estavam aqui em segredo, fugidos. Era. Os passados, né? Que hoje nós estamos mais ramas. Sim. Não, hoje vocês estão aqui com orgulho. Sim. Antes era escondido, hoje é com orgulho. Vocês estão em que série? Eu tô na primeira. Tá nos ensinos... Fundamental. Isso. Primeira. Você tá no pré? Anos iniciais, anos iniciais, todas elas. Então agora todo mundo tá voltando a estudar. Isso é maravilhoso. Mãe dizia, ô minha filha, luta por tu. Mãe, não quero aprender a ler mais não, mãe. É pra estudar. É pra estudar, que é pra amanhã tu assinar. Quando tu chegar, se aposentar, não pagar alguém pra assinar pra tu. E agora eu tô aprendendo meu nome, que meu coração bateu forte. E mandaram assinar. Graças a Deus, eu fui... Meu nome é M. M de Maria, né? Na televisão, geralmente, o povo não come tudo, não. Eles tão só experimentadinho. Falaram, obrigado, Wanda. Adorei estar aqui com você. Aí você vai comer tudo. É, a gente é meio diferente, né? Eu sei uma coisa que eu amo na vida. Eu amo primeiramente a Deus. Primeiramente a Deus. Segundo a minha mãe. Sua mãe, é, eu ia falar. E eu trouxe uma cachaça, sabe? E terceiro, uma cachaça? A cachaça ganhou do marido? Ganhou! É, eu amo, bebê. Tá certo aqui? Tá certo aqui? O menino me chamou para sopar, amor. Eu vou viajar, viajar. Figa, fã, fã. Figa, fã, fã. Figa, fã, fã. Figa, fã, fã. Figa, fã. Figa, fã. 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 Obrigado.